Centenas de beneficiários do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, se reuniram no Ginásio de Esportes do Distrito da Colônia, nesta quarta-feira, 25 de setembro, para participarem da oitava Conferência Municipal de Assistência Social. Realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Prefeitura de Eunápolis, por meio da Secretaria de Assistência Social, o evento este ano discutiu o tema Assistência Social, Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social. A abertura contou com a participação da Companhia de Dança Mazinho Bahia. A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Jaélia Damasceno, declarou aberta a conferência, que teve início com a consultora técnica da Assistência Social, Jacilda Laurindo, que convidou os beneficiários a defenderem o SUAS. Hoje, diversos municípios do país já estão fechando seus CRAs por falta de recurso federal. Em Eunápolis, isso não acontece graças ao compromisso do prefeito Robério. Precisamos defender o SUAS, que é um direito do povo brasileiro. Falando sobre a importância de levar ações como estas para perto da comunidade, a secretária de Assistência Social, Margot Bonfim, lembrou que é a primeira vez que a colônia cedia esta conferência. A determinação do prefeito Robério é aproximarmos os serviços e ações das comunidades e, por isso, a ideia de realizar a conferência na colônia. Queremos agradecer a grande participação da comunidade do distrito. Durante a conferência, foram eleitos quatro delegados titulares, que representarão Eunápolis na Conferência Estadual de Assistência Social, levando as propostas discutidas na colônia. Via 41, na direção da notícia.